Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal Gente, no vídeo anterior eu percebi que a minha cara ficou muito branca É porque eu tô gravando aqui na frente da janela do quarto da minha mãe E eu ainda tô me acostumando com essa iluminação Porque eu nunca tinha gravado assim Então alguns vídeos sim, vai sair com minha cara muito branca E outros não, eu nem sei como é que esse tá saindo Porque tá gravando agora e eu não tenho como olhar agora Só quando eu desligar a câmera Porque às vezes na câmera eu vejo uma coisa Quando eu boto no computador é uma coisa totalmente diferente Então gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram no meu título Eu vou umas gírias pra vocês, algumas gírias do Nordeste Mais especificamente aqui de Aracaju, Sergipe Sim, porque eu sei que em cada região tem seus sotaques, né? E tem suas gírias E eu vim falar algumas aqui pra vocês E se você é de Sergipe, eu acho que você vai conhecer muitas, né? E se você não é, eu anotei aqui no celular, gente Eu não esqueci, né? Porque nem tudo eu sei E são coisas que eu falo assim No dia a dia, né? Coisas que saem naturalmente É por isso que eu anotei aqui pra vocês E botei algum significado em algumas coisas Algumas gírias nordestinas Principalmente aqui de Aracaju, Sergipe Que é a minha terra, né? A terra que eu amo Então vamos lá Primeiro de tudo, se inscreve no canal Eu sempre esqueço de me perguntar, né? Ou de mandar, né? De pedir, quer dizer, né? Se inscreve no canal, gente E curte o vídeo, compartilha Então vamos lá com a primeira A primeira palavra que eu anotei aqui Amiguê Minha gente, vocês sabem o que é amiguê, minha gente? É uma pessoa à toa Como se fosse uma pessoa relaxada Oh, meu Deus Ou as vezes quando a pessoa Vai pra uma festa E não se veste tão arrumada Não aparece o que é amiguê Ali, misericórdia, Senhor Aí é uma pessoa à toa Relaxada, né? Largada e sem interesse, né? Também tem aqui que eu anotei Apulso Minha gente, vocês sabem o que é apulso Não é pulso daqui não É apulso Sim, é quando você vai fazer uma coisa Apulso Né? Uma coisa que você não quer Né? Vamos fazer uma coisa apulso Ai, fulano mandou fazer uma coisa Apulso Ixi, meu Deus Nem queria fazer É quando uma pessoa faz alguma coisa Apulso Apulsa contra a vontade Né? E na marra Você vai sim Você vai apulso Vai, você vai E meu cachorro latindo aqui Minha gente, com esse cachorro Começa a latir Olha, é uma onda, viu? A quanto? A quanto? O que você acha que é o canto? A quanto? Minha gente, aqui é quando você Tipo, vai numa mercearia Assim, mostrar quanto isso daqui É o preço, né? O valor da coisa Qual é o preço? Né? Tá a quanto isso, né? Abecedário, gente É o alfabeto Abecedário Uma coisa simples, né? Mais de muita gente fala Abecedário Mas eu falo normal Alfabeto Abelhudo Abelhudar Gente, abelhudo Não sei se tem a ver com abelha Ou a palavra tem a ver com abelha Mas o significado não tem Eu anotei aqui que significa Agir com curiosidade Uma pessoa vai habilitar ali Oi Menino, oi A menina tá habilidando ali Oi A vida do povo Né? Ou então quando você quer ver uma coisa, né? Vai lá, oi Do ladinho da parede Isso é habilitar Sim Abelhudar Tem gente que fala Eu falo habilitar Mas tem gente que fala Abelhudar Né? Mas que é isso Agir com curiosidade Né? Parecido com um fofogueiro Vamos ao próximo Gente, eu tô olhando aqui É porque eu anotei aqui Porque são muitos Abecedário Alguém sabe Abecedário Eu acho que muita gente sabe, né? Abecedário Tem a ver com Abecedário Abobado Beste Olha o menino aqui E o menino apestalhado Viu? Olha o menino sem graça Viu? Uma pessoa nada a ver com nada Gente, acudir Eu acho que muita gente sabe Que é acudir, né? Acudir Gente Gente, meu Deus Acuda ali O menino O menino caiu É ajudar alguma pessoa A auxiliar, né? Tipo a pessoa caiu Ah, menino Vai ajudar ali Né? Muita gente fala Olha menino, ajuda ali Coisinha caiu Acho que não Minha gente Acuda A mulher ali A mulher caiu O próximo é Agarrar Agarrar é um nome simples Né gente? Mas na sua região Agarrar O que significa? Aqui Agarrar É tipo Você abraçar a pessoa Tio? Tão agarrando Um abraço com força Negrudar bastante assim O próximo é Uma pessoa agoniada Você sabe O que significa agoniado Aqui Eu trato agoniado Como uma pessoa Tipo Chega não sei Como falar Tipo uma pessoa aflita Sabe? Uma pessoa Agitada demais Quer fazer tudo Nas carreiras Tudo Nas pressas Sabe? Uma pessoa agoniada A menina sabe Menina é agoniada A mulher faz as coisas devagar Desde agoniação Pelo amor de Cristo Juro gente É divertido Quando a gente para Pra Quando a gente para Pra ver o que a gente Tá falando As nossas gírias Gente tem uma Ai meu Deus Coisa daqui Tem uma gente Que é Ariafivela Que gente Juro por Deus Que eu A menina Cortina Fivão Miserão Ariafivela Eu costumo Gente Eu costumava É falar Ariafivela Nada a ver com nada É Ariafivela É Ariafivela Nem eu sei falar Ariafivela Tipo Dançar gente Tipo Você vai pra uma festa E vai dançar A noite toda Vou Ariafivela No chão Ariégua Menino Aqui Ari Eu falo como se fosse Tipo Uma expressão De Expressão de Alivar Ariégua Misericórdia Mas às vezes Quando acontece uma coisa Ai Maria Meu Deus do céu Muito obrigado Senhor Arrodear Gente Arrodear Vocês Pensam que é o que Tipo Quando você chega Na casa de uma pessoa A pessoa tá lá Na frente Limpando Aí a pessoa Do fundo Arrodeia Arrodeia E vem pelo fundo É tipo Arrodear a casa Sabe Pra não entrar Na frente E sujar a casa Arrodeia Eu tô aqui No quintal Menino Uma pessoa Atroada Você sabe Que uma pessoa Atroada É uma pessoa Desengonçada Sabe Uma pessoa Sem jeito Pra nada Sem jeito Atrapalhada Isso mesmo Isso mesmo Atroada As vezes Minha mãe Me chama De atroada Minha mãe Minha mãe Que é atroada Esse Esse jeito Desengonçada Ah gente E avexado Avexado Muita gente Aqui do norte A gente conhece Não sei se você De outra região Conhece Avexado Minha gente É uma pessoa Com pressa Menino Deixa eu ir Que eu tô avexado Pra chegar Em tal lugar Tô atrasado Tô avexado Pra chegar Então Quando você Tá com muita pressa De chegar Em um lugar Avexado Andar nas carreiras Corre Uma pessoa Azuada Uma pessoa Nervosa Uma pessoa Estressada Malmorenta Que é mal humorada Uma pessoa Eu juro Quero distorce Dessa pessoa Dessa pessoa Azuada Baixa da égua Menino Vá você Pra baixa da égua É um lugar distante Sabe Quando você quer Que a pessoa Sabe perto de você Aí você fala Vá pra baixa da égua Minha mãe Lançada Aqui Sua barriada O menino É uma pessoa Barriada É uma pessoa Confusa Sem saber O que fazer É uma pessoa Barriada Tô nervoso Tô barriado Vou pegar aquele menino Vou quebrar Então minha gente Esse foi Um pouquinho Das gírias Tô até com fone Um pouquinho Das gírias Aqui de Aracaju Do Nordeste Mais especificamente De Aracaju Não sei se Ah Tem muitos Tem muito mais Mas tem muito mais Gírias Do Nordeste Esse só foi Um pouquinho Pra vocês Se vocês quiserem Que eu grave mais É só vocês Se inscreverem no canal Curtir esse vídeo Comentar Dizer algumas gírias Aí do seu lugar Que eu não conheço Ou se você conhece Alguma gíria Que eu falei aqui Deixa aqui nos comentários Que eu vou curtir Comentar com você também Pra gente rir Junta aí nos comentários Se inscreve Compartilha Foi um vídeo Que eu tava querendo Muito fazer Já faz há muito tempo Mas eu nunca tive coragem De ir separando As palavras Porque como a gente Vai falando assim Naturalmente A gente nem percebe Tem coisas aqui Que eu nem falei Menino Vai falar E tem coisas aqui Que eu não falei Mas que tá no meu costume Tem muito Muito mais gírias Se eu vou falar aqui Minha gente Vai ser um vídeo Bem longo Então Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau